Não acredito! Você trouxe ela aqui? O que é isso? Agora ela tá dentro? Hum, tudo que me importa é que a parte dela sai da sua parte. Olha, eu não me lembro da gente votar. Esse negócio é nosso, é um lance Pogue. Olha, eu preciso dizer que eu tô meio desconfortável com isso. Obrigada. E quanto é que você tá confortável? Ah, eu vim até aqui confortável na garupa do JJ. Verdade, nunca vi o Pope tão relaxado. Que fofo, gente. Olha, todo mundo aqui tava bem confortável até você trazer ela. Para de falar de mim como se eu não estivesse aqui. Então sai! Eu te disse? Disse o quê, exatamente? Que você é mentirosa? Não, que você é uma vadia que fala merda. Pogue. 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 Peter! Não me deixe aqui. O seu sobrinho é um verdadeiro herói. Parado! Pode levantar os braços. Todos eles. Segura o troco. O riquinho da picape deu 50 pra cada um pra vocês me pegarem, foi isso? Foi isso aí. Tá, mas é o dia errado pra me pedir pra entrar no seu joguinho. Aí! Eu tô falando contigo. Não, Graham, que babaca. Você vai apanhar feio agora. Não. Só vou quebrar as mãos de três moleques bêbados. Mas tem quatro aqui. Um vai ter que dirigir pro hospital. O que é que eu sei chegar no hospital? Eu sei sim. Não, cara. Eu комментарio. Tô com fé na minha cara! Tô com fé na minha cara! Tô com fé na minha cara,ки... Caramba! Vai, anda logo com essa merda. Tá me irritando. Não! Pode, separa as duas aqui pra mim. Não pode, separa as meninas. 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 Não, irmão. Estão namorando então. Não, não. Mas olha a família. É platônico. É o seguinte. Eu só tô falando pra você deixar ela e a amiga dela em paz. É uma ameaça? Não, só tô dizendo que... O quê? Que a gente não precisava estar tendo essa conversa. Fez, vamos direto ao ponto. Eu sei que tu é retardado. Largou o ensino médio com 20 anos. E agora... Tu é bandidinho? Tá achando que é o Tony Montana? Qual foi, cara? Vai morar numa mansão? Ter tigres de estimação? Faz o poder, cara. Conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Em inglês, strategy. Em espanhol, strategia. Meu coordenador. Pois não, meu senhor. O 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. E a bondade? O 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas. O senhor vai explodir os meus auxiliares. O senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor. Estamos todos confiando no senhor. Você não tem mesmo medo da morte, né? Não, só não tenho medo de você. Sabe, eu vou gostar disso. Assim que o Capitão Bug acabar com você, você será meu. Por mais tentador que pareça, não vou ficar aqui. É mesmo? Vai pra algum lugar? Não costumava pensar assim, mas o Luffy mudou isso. Aquele panaca de chapéu de palha. Não me diga que acredita nele. Eu não preciso. Ele acredita em si mesmo. E eu também. E mais uma coisa. Não olhe pra trás. O que é que é esse que tá tomando aqui? Já acabou! Agora o mar. Tchau, tchau